Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui na minha casa, sejam bem-vindos aqui no meu canal, no Diário da Carminha. Pra quem não me conhece, eu sou uma vovó que resolveu ser uma youtuber, que resolveu ser blogueira acima de 60 anos, quando eu comecei, né? Porque hoje eu tenho 65. Então, vovó de 65 anos se metendo aí a novas aventuras e tudo aí da internet. Gente, meus amores, o meu marido gosta muito, muito, muito daqueles pudim, eu faço muito pudim de leite condensado aqui em casa. Mas ele gosta daquele pudim duro, aquele pudim que eles falam, ah, é pudim duro, mas é pudim de padaria. Sabe aqueles que você corta, ele é mais firminho? Gente, eu acho que vocês todos já sabem a receita, mas eu vou dar a minha receita aqui, que eu faço há muitos, muitos anos. E aí eu falei, ah, bem, eu vou fazer um pudim diferente. Ele nem imagina que é esse pudim que eu vou fazer, porque sempre eu faço de leite condensado e tal. Então, dessa vez, pudim de farinha, com ovos, coisa... São ingredientes que você tem na sua casa. Então, é tranquilo fazer, tá? Lógico, ele demora um pouquinho pra cozinhar, porque eu vou assar em banho-maria, eu estou esquentando água, fervendo água, pra já colocar na assadeira com água quente. Mais ou menos uns 50 minutos por aí, viu gente, tá? Vocês, na hora que passar uns 45, 50 minutos aí, olha, abre o papel alumínio, enfia um garfinho, tá limpinho? Aí descobre, ele vai dar uma douradinha. Vamos na receita, então? Meus amores, beijos para todas as mães, que vocês tenham muita saúde, muitas felicidades, e que esperemos que novos ventos sopram, sopram pela terra, né? Pra gente poder se abraçar, estar todos juntos. Eu sinto uma falta tremenda disso. Então, parabéns mamãe, parabéns para as futuras mamãe, para as vovóis, para todas. E para mim! Pessoal, então vamos na receitinha? Vamos aos ingredientes? Então, muito simples, hein? Então, bora! No liquidificador, um litro de leite. Vou abrir um litro de leite aqui agora. Um litro de leite, certo? Um litro de leite, certo? Cinco ovos, certo? Duas xícaras de chá de açúcar. Duas colheres de manteiga ou margarina, tanto faz. Mas, para esse pudim aqui, não tem problema fazer com... E duas xícaras, gente, de farinha de trigo, tá? Duas xícaras de chá. É isso aqui. A gente vai bater tudo. Eu já fiz um caramelo aqui, de açúcar. Eu vou fazer numa forminha assim. Eu coloquei uma xícara de açúcar e deixei caramelizar. Hora que ele derreteu, eu coloquei uma xícara de água quente e deixei apurar. Aí eu coloquei na forma e... Tá aqui, ó. Ainda tá úmida, mas tem um fruto aí para não misturar a calda com o pudim. Vou bater e venho já. Já! Já bati, então agora nós vamos colocar... Eu fiz nessa forminha aqui, para cortar os pedacinhos. Mas vocês podem, vocês podem fazer naquela forma de buraco no meio, tá? É normal, certinho? Eu vou colocar o contrário. Olha. Deixa bem coberto. Aí aqui tem um arzinho, vai correr um arzinho. Aí nós vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar... Água quente. Tá? Olha. Vamos colocar água quente aqui. Que aí ele vai ser mais rápido para cozinhar. Eu já liguei o forno. Aí, ó. Certo, pessoal? Tá aqui, ó. Agora nós vamos assar o nosso pudim. E depois eu venho mostrar para vocês a delícia do pudim. Então, até mais. Vamos ver o nosso pudim, pessoal? Tá geladinho. E aí a gente vai soltar aqui. Vou pôr um pouquinho no fogo para dar uma esquentadinha aqui embaixo. Para calça calda, sabe? Então, é bem, bem rapidinho. Aqui estava gelado. Deixa eu ver se já... É, se eu fiz tudo. Olha, se vocês quiserem colocar num prato, naquelas formas de buraco no meio, também é legal, tá? Vamos ver se saiu. Oba! Saiu. Olha, aqui é o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho mais de calda. Porque eu vou fazer uma caldinha e vou colocar aqui por cima. Mas aqui está a nossa... O nosso pudim. O nosso pudim duro, que eles falam, né? Meu marido sempre fala pudim duro. Então, eu vou colocar um pedacinho. Eu vou colocar... Mais calda aqui, tá? Porque não é suficiente essa calda. Agora eu faço uma calda e jogo por cima, tá? Aí vai ficar supimpa. Supimpa. Muito lindo o nosso pudim. Vou jogar... Vou fazer uma xícara de açúcar, uma xícara de água. Vou fazer uma calda e vou colocar aqui. Olha, esse pudim, ele é meio durinho, tá? Por isso que a gente fala que é pudim... Eu fiz mais calda, tá? Olha, coloquei mais calda. Eu queria mostrar aqui pra vocês, tá? Olha. Tá bom? Agora o nosso pudim tá assim, ó. Com mais calda. Porém, um mais gostoso. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu canal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, compartilhasse as minhas receitas e me desse um like, né? Mas tá aqui, gente. Olha, eu queria mostrar muito pra vocês, ó. A calda, coloquei por cima e deu outro charme aqui no nosso pudim. Beijo. Fiquem com Deus. E aí E aí Vamos lá.